Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem um sofazinho baú feito com papelão Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal No vídeo de hoje a gente vai estar ensinando a confeccionar um sofazinho como este daqui E quais são os materiais? O principal é papelão Isso aí pessoal, papelão, vamos ajudar a reciclar aí Muito importante para o nosso canal também que vocês não esqueçam de deixar aí o seu like para nós Quem ainda não for inscrito no canal pode se inscrever em algum lugar aqui no canto do vídeo Vai ficar aí o link para você estar se inscrevendo Aqui dentro eu fiz com tecido porque eu já tinha esse plano, mas não é necessário Vamos ao projeto Já fiz o risco aqui no papelão São 90 centímetros de largura Por 50 centímetros de altura Eu já cortei os papelões Vou passar para vocês as medidas Nós vamos estar precisando de 3 Desse tamanho aqui de 50 centímetros por 35 3 pedaços 6 pedaços De 60 centímetros por 36 Mais 6 pedaços 90 centímetros por 35 centímetros E mais 6 pedaços E mais 6 pedaços De 50 centímetros por 90 centímetros Tá aqui Agora a gente vai começar a fazer a colagem Eu vou estar usando Essa cola aqui Ela era um pouco grossa E eu acrescentei um pouquinho de água Para ficar mais Um pouco mais fina E melhor para estar passando Eu coloquei aqui uns prendedores de roupa Porque ele estava abrindo o papelão Pessoal Essas medidas que eu falei Que eram de 6 peças Vão ser coladas 3 e 3 Aqui eu já fiz a primeira colagem Com 3 peças Pessoal Nós vamos agora Para mais uma fase de colagem De uma só fazinha Aquela primeira parte Que eu havia colado Já secou Que eu havia colado 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 Acabei de colar aqui a fita que eu havia falado, que eu havia passado, para segurar eles enquanto eles colam o outro canto, aí agora vou esperar secar para continuar o procedimento de colagem. Nessa parte agora eu vou estar colando os papéis nos cantinhos para eles fixar melhor a emenda de um com o outro. Pessoal, é muito importante vocês fazerem esse processo de colagem aqui, para estar unindo os cantos, para que depois eles não venham a abrir. Agora eu vou estar fazendo a parte daqui de dentro, já passei cola dos dois lados, aqui e aqui e já coloquei ele aqui dentro. Ele entrou bem justinho, aí eu vou colar da mesma forma que eu colei os outros cantos. Tá aí pessoal, já foi feita toda a colagem, tanto por fora, como por dentro, a parte de dentro ficou desse jeito aqui ó. Fiz a colagem nos cantinhos tudinho para reforçar todos os cantos e passei esse papel aqui também, recobri com esse papel para ele ficar mais forte. Essa daqui é a tampa, tá secando ainda. Eu tinha um colchão que era do berço da minha menina, aí eu vou cortar ele para fazer as laterais do sofazinho. Já cortei esse pedaço aqui. Para fazer a fixação da espuma no papelão aqui, eu vou estar usando um grampeador aberto, um grampeador comum. Para estar recobrindo o nosso sofazinho, eu comprei aqui dois metros desse couro ecológico aqui ó. Eu vou estar costurando ele, porque eu tenho a máquina de costura, para mim é mais viável eu costurar. Mas, quem não tem a máquina de costura, pode estar deixando ele passando aqui um pouquinho ó, e colar ou grampear, usar um grampeador aberto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto A tampa eu já grampeei toda, ficou assim ó Fazendo o mesmo procedimento que eu fiz na tampa, eu estou fazendo aqui Pra estar fazendo o pé, nós vamos estar usando um ripon Aqui foi colado um pedacinho de borracha de câmera de ar O buraco aqui, pra estar parafusando, eu vou usar esse parafuso aqui Aí aqui foi feito o buraco, uma broca mais fina E aqui pro parafuso ficar embutido, foi usado uma broca mais grossa Aí a cor, um andemão de tinta da sua preferência Foram feitos três pezinhos, o processo vai ser o mesmo Nos outros dois Ele ficou assim, com os pezinhos estalados Fixar o parafuso nessa travessa do meio aqui ó Pra ele ficar mais reforçado Aqui eu fiz esse acabamentinho Porque ele ficou assim Depois que eu grampeei, aí eu usei um pedacinho Aqui ó, e colei com cola quente Pra dar um acabamento mais bonitinho Esse aqui eu ainda vou fazer Já está sendo utilizado aqui o baú, né? Vou mostrar pra vocês como que ele ficou Está bem carregado Serve pra sentar, pra brincar E já pra guardar os brinquedos E já pra guardar os brinquedos E já pra guardar os brinquedos